Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando por você eu quero estar orando pela sua vida pelo seu casamento para Deus trazer restauração para o seu casamento nesta oração o seu casamento vai ser restaurado no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus você que está passando por tribulações em seu casamento você que está sofrendo ataques do inimigo dentro do seu casamento você que precisa ter uma restauração completa em seu casamento você que precisa que sua esposa seja restaurada você que precisa que o seu marido seja restaurado nesta oração eu vou estar orando apresentando a sua vida o seu casamento a Deus e no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus todo o mal tudo que amarra tudo que atrapalha o seu casamento vai cair por terra em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Efésios em Efésios capítulo de número 1 no versículo de número 3 que diz assim bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo amém e amém o Deus criador dos céus e da terra o Deus criador dos céus e da terra ele nos abençoou através do teu filho amado Jesus Cristo com todas as bênçãos espirituais aqui nos nos lugares celestiais isto isso significa que nós que estamos sofrendo ataques do inimigo sobre as nossas vidas nós temos a bênçãos de Deus para tirar as afrontas de nossa vida eu vou estar orando eu vou estar apresentando o seu casamento a sua vida e Deus vai trazer restauração vai trazer paz vai tirar o inimigo o espírito de prostituição de bomba gira que tenta destruir o seu casamento em nome do Senhor Jesus toda raiva todo nojo que o inimigo tem atuado se o seu seu nome foi para encruzilhada se o seu nome foi feito trabalho se o seu casamento foi apresentado a demônios Deus vai estar tirando todo o mal toda a amarração tudo que segura vai sair do seu casamento porque você é abençoado por Deus Deus ele derramou as bênçãos espirituais sobre as nossas vidas tome posse do que Deus deixou para você não desista do teu casamento não desista do seu marido não desista da tua esposa você que não sabe o que aconteceu o que está acontecendo para ter tantas brigas tantas discussões tanto desentendimento dentro do teu casamento eu te explico é a obra do inimigo para colocar contendas dentro da tua casa dentro da tua vida para destruir o seu casamento Deus está passando com poder sobre a tua vida e vai te dar um refrigério para o seu casamento você vai ver como as coisas vão ficar leves e as coisas espirituais que estão atuando sobre a tua vida vai sair do seu casamento o seu casamento no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração então feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho filho amado Jesus Cristo eu te apresento pai esta pessoa esta pessoa Deus que quer o seu casamento restaurado este homem esta mulher pai que não sabe o que está acontecendo em seu casamento em sua vida pai vai visitando este casamento vai visitando Deus relacionamento desta pessoa vai tirando Deus tudo que impede tudo que segura tudo que atrapalha o casamento desta pessoa vai se tiver demônios atuando sobre este casamento se tiver pai obra maligna feita para destruir este casamento sobra de feitiçaria obra de feitiçaria obra de encantamento contra a vida deste homem contra a vida desta mulher pai se tiver uma ponta gira enviada para destruir este casamento eu repreendo agora saia deste casamento saia da vida deste homem saia da vida desta mulher você que tem se levantado para destruir você que tem feitiçado este homem esta mulher eu te repreendo agora todo encantamento vai saia da vida todo encantamento vai saindo vai embora agora no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus toda obra maligna toda obra feita contra esta casa em nome do Senhor Jesus sai agora espírito de briga espírito de briga espírito de briga espírito que tem posto nojo nesta mulher espírito que tem posto nojo neste homem eu te repreendo agora vai pegando toda a imundiça todo mal que você tem colocado dentro desta casa dentro desta família dentro deste casamento sai vai embora em nome do Senhor Jesus toda força maligna todo mal lançado contra esta pessoa contra este casamento eu repreendo agora vai vai fazendo Deus a restauração completa vai tirando Deus toda briga toda contenda tudo que amarga tudo que tem colocado pai brigas neste casamento vai tirando Deus em nome do Senhor Jesus pai vai enviando teus anjos para guardar esta casa vai enviando Deus os teus anjos para guardar esta família pai vai trazendo paz sobre esta casa sobre esta pessoa Deus que precisa de restauração no seu casamento pai que o Senhor Deus enche ela com teu espírito santo vai dando paz vai dando tranquilidade vai dando sabedoria em nome do Senhor Jesus pai eu te apresento Deus a cada nome a cada pessoa aqui nos comentários visita pai vai passando vai passando com teu poder vai passando Deus com tua unção vai quebrando as algemas vai quebrando pai todo mal lançado toda obra de feitiço feito contra esta pessoa aqui nos comentários em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus trabalha pai que o Senhor Deus trabalhe pai que o Senhor Deus trabalhe pai que a tua restauração que a tua restauração esteja Deus sobre este casamento sobre esta casa sobre esta vida pai sobre este homem esta mulher que ora juntamente comigo que o Senhor tire toda lágrima que o Senhor Deus tire todo sofrimento que esta pessoa veja pai o Senhor trabalhando trazendo paz e alegria para a vida dela para o casamento dela em nome do Senhor Jesus Jesus é isso que nós te pedimos Deus e já te agradecemos amém e amém o seu casamento já foi restaurado a sua vida sentimental já foi restaurada Deus passou com teu poder sobre a tua vida toda o Gema todo o manifesto do inimigo que tem trabalhado para destruir o seu casamento já caiu por terra em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te ama a abençoe abençoe Legenda Adriana Zanotto